E a falta, o Gilberto, o médico ali, o Marcelo Bônus, o terapeuta, ficaram com o colombiano. Depois acabou sofrendo a falta, o árbitro deu sequência, vantagem para o Palmeiras. Está aí o lançamento aqui no Allianz Parque, no dia 20 de abril, Palmeiras e Ceco. Está aí o Pedro. Se vê o passe chegando do Flaco para o Pedro, faz o cruzamento, pedindo também para o segundo cartão amarelo, o José Sagredo foi expulso ao 52. E lá vem Palmeiras, bola muito forte. Ponto ali para ele fazer o passe pela esquerda, o Pedro Lima recebe. Tentativa com o Flaco. A cabeça do Villamil, para dividir o Pedro Lima, no peito, ganha. Assim como o Arturo também, voltando para o Palmeiras. Era dúvida também por questões físicas e agora entra aí nesse segundo tempo. E para quem não está acostumado com a atitude, isso dificulta muito. E para quem não está acostumado com a atitude, isso dificulta muito 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 a atitude, isso Obrigado.